Olá, pessoal! Nosso passo a passo de hoje é essa necessairezinha com essa abinha com tecidos que a gente encontra lá na Avimor Tecidos. Super baratinho, tá, gente? Cada recorte desse sai por menos que 50 centavos. E ainda tem algumas sobrinhas, ó, que a gente pode utilizar pra fazer chaveirinhos. Então, essa peça, ela tem um bolso aqui com o botão. Aqui atrás é igual, né? A peça dupla face. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Todas as medidas eu falo aí pra vocês no vídeo. Não deixe de assistir o vídeo até o final porque tem várias dicas e de conferir os tecidos lá na Avimor. E já aproveita também e usa o meu cupom de desconto que tá aí na descrição pra vocês. Agora chega de falação e bora lá fazer essa peça. Pessoal, antes de ir pro passo a passo, quero mostrar pra vocês como é que vem o recorte de tecido. Então, você comprando o recorte lá, ele vai vir, né, cada recorte vem essa faixa de tecido que tem mais ou menos um palmo, né? A dos cachorrinhos são dez estampas diferentes porque tem esse lado e tem o lado de cá, ó. Então, são dez estampas diferentes e ainda tem aqui na orelha do tecido essas carinhas, ó, nas duas orelhas aqui, ó, que dá pra gente fazer chaveirinho, dá pra fazer aplicação. Eu acho que vale super a pena. E tem também no site esse aqui de tema religioso. Então, também são dez aplicações diferentes, né? No outro lado também tem algumas repetidas, tá? Tem Santos da Igreja Católica, tem Jesus. Então, dá pra fazer temático, né? Pra vender em eventos temáticos, inclusive. Esse, infelizmente, não tem aqui as carinhas, mas vale super a pena. Por quê? Cada faixa dessa, gente, tá saindo por R$ 9,99. Então, cada recortezinho de tecido desse sai por menos de R$ 0,50. Então, vale super a pena porque às vezes você manda sublimar uma coisinha assim e sai bem mais caro, tá? Então, entra no site da Vimor Tecidos, aproveita que tem o cupom de desconto. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo, inclusive com o meu cupom de desconto pra vocês adquirirem essas lindezas aí. Então, não deixe de clicar lá no site porque tem esses tecidos e muitos outros lindos e com excelente custo-benefício. Agora, bora lá fazer a nossa peça. Pessoal, eu separei aqui os materiais pra fazer a nossa peça. Então, ela tem duas faces iguais, tá? Então, a gente vai cortar o mesmo material que cortar pra uma face e vai cortar pra outra. Então, aqui eu tô usando dois recortezinhos daquele tecido, mas você pode fazer com uma estampinha que você tem aí. O que que eu cortei? Então, tem dois recortes, dois tecidinhos brancos de forro e dois TNTzinho aqui de 100 que eu tô usando pra estruturar, tá? Então, eu vou fazer aqui um sanduichinho e vou passar um viés aqui na ponta. Agora, eu vou arredondar. Porque vocês sabem que eu gosto de coisa arredondada. Então, se você quiser fazer sem o viés, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar frente com frente. Então, aqui tá o tecido de forro, você vai colocar frente com frente aqui, tá? O TNT pode estar atrás ou na frente, tanto faz. Você vai fazer essa costura aqui e vai desvirar por aqui por cima, tá? No meu caso, como eu vou colocar o viés, eu já vou deixar ele na posição aqui certinha. Então, vai ficar um sanduíche. Tecidinho, TNT e forro, tá? Eu vou acertar aqui, tudo bonitinho. Vou arredondar esse cantinho e vou prender o viés aqui. Vou fazer isso nas duas partes. E as medidas desses tecidinhos aqui são 14 por 11, tá? Então, se você tiver uma outra estampa aí que não seja necessariamente esses recortes, você pode fazer também. Então, essas aqui são nossas abinhas. O corpo da peça, eu tô trabalhando com esse jeans matelaçado, ó. Tá vendo? Ele já vem estruturado aqui e dois tecidinhos de forro. Então, essa peça já veio pronta assim, tá? Esse quilte aqui não foi eu que fiz. Ele já vem prontinho assim. Eu só cortei na medida de 24 por 17. Então, tem dois forrinhos de 24 por 17, duas frentes de 24 por 17. Se você não for trabalhar com esse tecido já matelaçado, você coloca o tecido sob a manta, passa umas costurinhas pra ficar estruturadinho e tá aí. O nosso plástico cristal, eu também cortei duas vezes, né? Porque, como disse, eu vou repetir. Como eu falei, as faces são repetidas, né? Então, eu cortei ele só um pouquinho maior, tá? Então, ele tá com 25 por 14 de altura. Então, a gente tem aí todas as peças, né? E também tem o zíper, né? E os cursores. O zíper também tem que ser um pouquinho maior do que a largura da nossa peça. Então, agora, eu vou começar, ó. Separa isso aqui, que é o corpo da peça. Que a gente vai fazer essas partes aqui. E eu também vou fazer um chaveirinho com aquele rostinho que eu mostrei pra vocês. Então, eu cortei o quadradinho, que é o rostinho. O tecidinho e uma manta, né? Pra gente montar. Depois, eu vou montar com vocês. Pra fazer o nosso bolsinho de plástico, eu vou pegar dois viés com essa largura aqui, tá? A largura do meu bolsinho. Vou vincar o meio. Vou encaixar o plástico aqui dentro. E vou passar uma costurinha nessa bordinha aqui. Aí, pessoal, ó. Costurou. Você pode reservar esses bolsinhos aqui. Aí, a gente vai fazer a nossa abinha. Então, o que que eu fiz aqui? Eu acertei tudinho, né? Então, ficou tudo certinho. Já alfinetei aqui na posição. E já arredondei os cantinhos. Como é que eu fiz isso aqui? Eu peguei aqui uma treninha, né? Que é um círculo bem pequenininho. Ela tem 5 centímetros de diâmetro, tá? E aí, eu venho aqui embaixo. Posiciono bem aqui na tangente, ó. E tiro esse biquinho. Só isso, tá? Se você tiver régua de cantinho ou molde, também pode usar. Agora, eu vou cortar dois viés que dê esse tamanho aqui, pra gente poder aplicar. Eu vou deixar um card, eu vou deixar um card passando aqui em cima pra vocês, de um vídeo que eu explico como a gente aplica o viés sem segredo, tá? Nesse caso aqui, eu vou começar pela parte de trás. Então, tá aí, pessoal. Nossas abinhas prontas, a gente vai pegar o restante do material. Então, eu vou pegar o tecidinho principal. Vou pegar um bolsinho. Alinhar aqui por baixo. Posicionar uma abinha centralizada aqui no meio, ó. Tá? Então, ela tem que tá certinha aqui, centralizadinha aqui. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai ficar com essas duas partes assim. Vou pegar o meu zíper agora. Vou abrir. Vou colocar aqui, ó. O dentinho virado pra cá. Frente com frente. Assim, ó. O dentinho aqui pra baixo. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui. Vou fazer isso nos dois lados. Feito isso, agora eu coloco o forro. Frente com frente. E agora sim, eu passo uma costurinha a pézinho de máquina. Então, novamente, eu vou repetir esse passo. Coloco aqui frente com frente. Passo uma costurinha aqui. Agora que tá assim, a gente vai jogar o forrinho pra trás. E rebater a costura. Então, eu já coloquei linha branca aqui. Pra passar a costurinha aqui. Feito isso, a gente vai passar a costurinha aqui onde tá o nosso clips. Agora, a gente vai posicionar o nosso cursor. Pra isso, essas duas partes aqui tem que tá bem alinhadinhas, tá? Então, a gente alinha por aqui. Eu tô trabalhando com dois cursores, mas se você quiser, você pode colocar um só. Agora sim, é a hora de fechar a nossa peça, né? Então, a gente vai colocar frente com frente. E forro com forro. E vai fechar a nossa peça de maneira tradicional, né? Encontra aqui certinho o bolsinho com o bolsinho. E a gente vai fechar toda a volta, deixando um espacinho aqui embaixo no forro pra desvirar. Aí, pessoal, a gente costurou toda a volta, deixou um buraquinho aqui pra desvirar, ó. Agora, eu vou enfiar a mão por aqui. Vou encontrar aqui o meio. Joga um pedacinho pra cá e um pedacinho pra lá, ó. Eu não vou... Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui, mas eu não vou cortar fora, tá? Porque como tem plástico, fica muito sensível quando a gente corta. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Então, joguei uma costura pra lá e outra pra cá. E vou passar uma costurinha aqui de um dedinho, tá? Então, se você quiser, você coloca aqui assim, ó. Você faz assim. A partir desse biquinho, você coloca um dedinho seu e risca. Tá? Pode passar duas costuras. Vem e volta, tá? Aqui é o mesmo caso. Repete o mesmo passo no forro. Agora, a gente prende o forro aqui, ó. Tá? Então, eu vou prender esse lado aqui, que é da mesma lateral, aqui. Só uma costurinha na pontinha, pro forro não ficar subindo. Tem gente que gosta do forro solto, pra puxar assim, quando for limpar, puxar o forro todo pra fora e sacudir. Aí, fica a gosto do freguês, né? Vou prender aqui o outro lado. Quando a gente tá trabalhando com plástico, pessoal, o legal é você deixar um buraquinho bem razoável pra desvirar a peça, tá? Agora, eu vou desvirar por aqui. Vou dar uma olhadinha assim, pra ver se minha peça ficou ok. E aí, pessoal, antes de desvirar totalmente a peça, a gente fecha aqui o nosso forrinho, ó. Então, você joga isso aqui pra dentro, certo? Ajeita bem e passa a costurinha aqui, tá? Ou faz pontinha invisível à mão. Então, a nossa necessairezinha ficou assim. Antes de finalizar, a gente vai fazer o nosso chaveirinho. Então, eu vou colocar o meu tecidinho de forro sobre a manta. Vou pegar o meu rostinho, vou colocar frente com frente. Por quê? Porque eu tenho que ver o contorno onde eu vou costurar. E aí, a gente vai deixar esse pedacinho aqui embaixo. Você vai procurar um pedacinho mais retinho pra deixar sem costurar pra gente desvirar a peça. A gente tem que botar um pontinho bem pequenininho pra fazer isso aqui. Então, eu vou começar com retrocesso e faço a volta. Não precisa estar muito em cima, não, tá? Pode deixar um espacinho e termino com retrocesso e a gente vai desvirar aqui por baixo. Ó, pessoal, não precisa fazer o contorno perfeitamente, não, tá vendo? Eu fiz mais ou menos aqui a volta. Agora, a gente tira bem esse excesso. Ó, eu vou desvirar aqui com o palitinho, tá? Então, você abre assim, tenta aí com cuidado. Ajeita bem. Agora, a gente vai desvirar isso aqui pra dentro pra costurar. Ó, pessoal, então, eu usei isso aqui pra me auxiliar a enfiar essa sobrinha lá pra dentro. E eu vou aplicar uma colinha. Então, eu tô usando essa colinha pegamil aqui. Você pode usar cola de silicone, cola quente, cola pano. Porque essa peça é muito pequenininha, tá? Então, não vai valer a pena a gente costurar. Se você for fazer uma aplicação maior, você pode costurar a volta. Enquanto a nossa colinha seca, a gente vai prender o botão da nossa peça. Então, eu peguei aqui meu balancinho, que eu tenho que agradecer aos membros do canal, que eu consegui comprar por causa da ajuda deles. E aí, eu vou pegar esses dois coraçõezinhos aqui, que isso aqui é mais uma dica que eu vou passar pra vocês. Eu tenho esses recortezinhos de coração, mas você pode fazer o seu recorte aí, tá? Eu já tenho esses aqui prontos, só tinha a rosa, eu vou usar o rosa mesmo. E vou pegar o meu botãozinho Rita vermelho, que eu vou prender aqui. Daí, eu vou marcar o centro da minha abinha aqui, ó. E vou colocar o botão bem aqui no viés mesmo. Às vezes o TNT atrapalha um pouco de furar, você pode furar aqui com o desmanchador de costura. Ó, então, pessoal, coloquei aqui na frente, tá? Eu vou usar a própria abinha pra marcar onde vai entrar o bolso aqui atrás, ó. Então, ficou aqui uma marquinha. Eu vou fazer um furinho aqui bem no meio, meu coraçãozinho. Aí, você que vai escolher se quer que ele fique por trás, se ele quer que ele fique aqui, ó, por trás. Assim, que na verdade vai tapar de qualquer forma, ó. Tá vendo? Ou se você quiser que ele fique aqui na frente, tanto faz. A ideia é que o botão não fique direto no plástico pra não rasgar tão facilmente. Repete o passo do outro lado. Nossa necessairezinha tá pronta. Tá faltando só finalizar o nosso chaveirinho. E aí, pra isso, é muito simples, ó. Eu vou precisar de uma cordinha, de uma argolinha de chaveiro, se você quiser, tanto faz, ou uma ou outra. Ou um ilhóis. Mas como essa peça aqui é tão pequititinha, eu vou fazer um furinho mesmo aqui, ó. No meio da florzinha do... ...dele. E vou passar a correntinha, ó. Posso passar também a argolinha, se você quiser, botar os dois, tá? Se não quiser, você bota uma coisa só. E aí, tá pronto o nosso chaveirinho. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Comenta aí o que você achou e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.